Olá Smart Gamers, aqui é o Peterson e estamos de volta com o Satisfactor, mas desta vez não é episódio, não é making of, nem é um vídeo de dicas, mas sim um vídeo de desafio, um tanto diferente, pois recentemente li alguns comentários, conversei com algumas pessoas e eu percebi que alguns sentem que às vezes jogar sozinho, esse jogo pode ser um pouco chatinho às vezes, ou então talvez o jogo não tenha tanto assim um propósito. O nosso sexto episódio de Satisfactor, eu tentei mostrar que existem sim algumas metas dentro do jogo, obviamente existirão muito mais quando o jogo lançar a sua versão 1.0, pois vai ser quando lançará o modo história e com certeza, na verdade eu espero que venha algo bem interessante, até porque desde que lançou o jogo, nenhuma atualização foi frustrante para a gente, então eu acredito que o modo história também será muito bacana. Pois eu quero lançar então um desafio para vocês, um desafio para deixar a sua jogatina um pouco mais animada, principalmente para quem não consegue estar jogando no cooperativo sempre, ou para quem realmente quer algo diferente que o jogo não proporciona, só vai ter isso quem assiste, quem participa do canal Smart Gamers. E pessoal, só uma coisinha, o nosso público de Satisfactory, metade dele ainda não é inscrito no canal, e se você apoia o nosso conteúdo, e eu sei que você apoia, você está conosco ali desde o princípio, já são seis episódios que você está acompanhando a gente, então participe, se inscreva no canal, Por que pessoal? Nós queremos atingir mil inscritos, eu sei que é de conhecimento de todos, que com mil inscritos nós conseguimos a monetização, mas este não é o foco, até porque a monetização do YouTube é uma piada de mau gosto, né? Então é mais pelo fato que quando libera mil inscritos, libera também a aba comunidade, e assim eu poderia interagir muito mais com vocês, trazer um conteúdo ainda melhor para vocês, e enfim, todos nós saímos ganhando com isso, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, e assim também você poderá ter as notificações de quando chega um vídeo novo em nosso canal, que por vezes é apenas um vídeo diário, mas às vezes dois ou três, depende aí de como está a minha internet e a minha energia, para que eu consiga gravar para vocês. Nós temos também pessoal, servidor no Discord, ali já serve para interagirmos um pouquinho, e temos também uma curadora na Steam e uma página no Instagram, são todos os locais que você pode participar conosco. Bom, para quem está atento aí em nossa série, neste local nós fizemos a nossa produção, automatizamos aqui a fábrica de chapa reforçada. Bom, essa fábrica agora está parada, porque eu deixei muito tempo aberto e acabou o combustível, e depois eu vou pôr isso aí. Mas é o seguinte pessoal, o nosso desafio de hoje é um desafio simples, consiste em que você irá automatizar duas dessas aqui, duas montadoras com chapa de ferro reforçada, e mostrar o mais organizadinho possível, uma forma diferente que você conseguiu organizar duas dessas montadoras automatizadas. Só duas, por enquanto vamos começar pequeno, tá? Duas montadoras automatizadas com a chapa de ferro reforçada, aí no seu jogo. Você conseguiu fazer isso, então você chama a gente na Steam, e a gente entra no seu joguinho, grava o seu mapa, e vamos trazer então para o canal, e vamos ver quem a comunidade vai votar como o melhor mapa, quem fez mais elaborado aí essa sua construção, beleza? E qual vai ser o prêmio? Pessoal, ainda não sei, tá bom? No momento o prêmio vai ser pela diversão mesmo, para a gente ter um desafio extra, não só apenas seguir as nossas metas, mas também temos um desafio extra, tá? E se vocês quiserem, tiverem ideias de desafios, põe aí para a gente também, e assim vamos poder lançar outros desafios no canal, e todos poderemos então desfrutar de uma jogatina um pouco diferente, tá bom? Pessoal, e tudo isso depende de como vocês irão participar, tá? Porque se tiver muita participação de vocês, nós podemos lançar desafios semanais, mas se vocês não gostarem também da ideia, aí ficamos por isso mesmo, e mudamos nossos planos, beleza? E eu só vou saber isso se você comentar, se você curtir, se você se inscrever em nosso canal. Bom, pessoal, quem ficou conosco até aqui, olha só, eu estou elaborando algo diferente ali, ó, olha só o que será que é aquele negócio doido ali lá no horizonte. Se você quer saber o que é tudo aquilo, então fique atento nas notificações e novidades do nosso canal, pois em breve falaremos sobre aquilo em um vídeo próximo aí, que não será um vídeo de nossa série, viu? nossa série, nós seguiremos cuidando das coisinhas para o lado de cá, beleza? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, espero que participem e que tenhamos um desafio novo, e que tenhamos também uma comunidade bem ativa e participativa para deixarmos esse jogo ainda mais interessante, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo, no próximo episódio, e é isso, valeu, é nóis, fui!